Está passando na sua rádio, os mais bravos que tá vendo, os gêmeos da putaria Pumba, 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 pumba Vai começar o pique, pique de sacanagem, pique de putaria, pique de sucessagem Então prepara, 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 essa é a hora Vai começar a sequência, vai começar agora Vai começar, começa a sequência, sequência do quem tem joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Eu não quero saber de B.O., eu não quero saber de fofoca Eu só quero saber se eu jogo tudo dentro ou jogo fora, então que que rebola Vai começar agora, no peco da Maria Joga, 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 joga Mas mulher não se limita Sem casa, sem casa, só gostosa Joga, 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 joga